É dia de mostrar comprovante para vocês, um dos conteúdos que eu mais gosto de trazer aqui para o canal. O último projeto que eu apliquei, projeto de risco arriscado mesmo, foi a Baby Doge. E hoje é dia de mostrar os resultados que eu obtive dentro de mais ou menos três dias investindo nesse projeto. Bom, você já sabe tudo o que eu falei sobre esse projeto. Se você não viu a minha análise, assiste esse vídeo que vai aparecer nos cards para você. Você vai ter mais informação sobre esse projeto. E principalmente, se você está começando, se você é novo, se você não tem experiência com projetos arriscados, com criptomoedas meme, projetos desse formato, tente ficar longe, tente não participar, porque é simples. É simples. No começo, quando você está começando, na primeira queda que dá, você se desespera. Independente se você comprou no valor mais alto, você acaba vendendo e você assume um prejuízo muito alto. Então, a falta de experiência faz você fazer isso. Então, tente ficar longe, porque esses projetos podem fazer você perder dinheiro. Agora, vamos lá. Vamos mostrar o resultado para vocês? Bom, vou mostrar todas as aquisições que eu fiz. Na data do vídeo, eu fiz então a aquisição de 4 bilhões e 500 mil tokens, 9.80 eu paguei de dólar. Eu fiz tudo com BUSD para a gente deixar já preparado um possível comprovante. Mais uma aquisição de 13 bilhões de tokens no valor de 30 dólares, 0.89, 32 no total. Mais uma compra, 73 dólares, aqui na quantidade de 31 bilhões e 76 milhões de Baby Doge. E a última compra, feita a 2 dias e 10 horas, do valor de 109 dólares, 37 bilhões e 105 milhões de tokens da Baby Doge. Se você somar tudo, vai ver que dá mais ou menos 91 bilhões de tokens e mais alguma coisa. Aí, passado alguns, passado mais ou menos 2 dias, 1 dia, 2 dias, dependendo desse último investimento, chegou o domingão e no domingão, 4 de julho, as pessoas começaram a vender aqui. Todo mundo percebeu isso? Já deixei anotado aqui para vocês, porque eu vou passar alguma informação importante aqui para vocês. Olha só. Simples. Eu analisei o meu gráfico, analisei os meus ganhos e vendi também. Por quê? Eu chamo isso de fazer o lucro e sempre falei para vocês em vários vídeos. Pessoal, na primeira oportunidade, faça o lucro. E o que isso causa? Isso causa correção de preço. Se muita gente começa a vender, causa correção de preço. E é exatamente o que causou aqui. Isso daqui é o que eu falei para você. Se você não tem experiência no mercado, você vai se espantar com isso aqui. E aí, você vai vender. Se você comprou aqui no topo, primeiro, você vai cometer um erro. É lógico que você esperava que continuasse subindo. Você não vai comprar para ver o seu preço derreter. Mas, se você comprou aqui, você simplesmente vê o preço caindo e você se desespera e vende. Isso é a falta de experiência. Faz parte. Ninguém nasceu sabendo tudo. E o que causa isso é justamente isso. Então, eu simplesmente fiz o lucro. E aqui está esse lucro. E esse lucro foi expressivo. 305 dólares vendido. Apenas 59 bilhões de tokens foram vendidos por 305 dólares. Então, a soma total dos meus tokens era 91 bilhões e alguns milhões. Vendi apenas 59 bilhões e 400 milhões por um valor de 35, 305 dólares. E ainda deixei na minha carteira 49 bilhões e 563 milhões de tokens. Ainda 180 dólares, mesmo com toda essa correção aqui na minha carteira. Então, pessoal. Esse comprovante que eu quero mostrar para vocês. Foi um lucro, de fato, muito, mas muito bom. Bom, e o mais importante que eu quero dizer aqui para vocês é o seguinte. Vocês já viram que eu já deixei anotado aqui pelo seguinte. Analisando projetos parecidos com, por exemplo, a Shiba Inu e Seif Moon também. Seif Moon, apesar de que a Seif Moon não seja considerada um meme em si, mas tem um projeto parecido de rentabilizar os seus outros. Olha só. Eu, a minha opinião, não acredito que esse aqui seja o topo da Baby Doge. Não acredito de maneira alguma. É por isso que, por este motivo que esse saldo está aqui, tanto acumulando que eu já vou mostrar para vocês o seguinte. Você presta atenção no valor desse saldo, que eu abri um pouquinho antes de fazer o vídeo. Quando eu clicar em máximo, você vai ver o quanto vai estar rendendo. Eu deixei, vou deixar por alguns meses, talvez até em dezembro, talvez até alguns anos, porque eu acredito que esses 8 zeros, ao menos mais 2 ou 3 zeros, serão reduzidos para a gente chegar em um topo de curto prazo. Então, isso é o que eu acredito. Já deixei anotado aqui para vocês. Não estou falando que isso vai acontecer. Pode acontecer de continuar caindo, continuar caindo, andar de maneira, ou continuar, né? De maneira lateralizada, ou seja, não subindo muito e não caindo muito. Algo parecido hoje com o que a Safe Mom vem fazendo. Pode acontecer isso? Pode acontecer isso. Mas o que eu acredito, de fato, é que esse não é o topo da Baby Doge. Levando em consideração o hype que ela tem, levando em consideração projetos semelhantes. Então, para mim, isso aqui vai crescer muito ainda. Mate, então eu entro nesse projeto? Eu arrisco nesse projeto? Cara, é o que eu falei para você. Você tem que decidir e de maneira alguma você tem que ser incentivado por outras pessoas a aplicar nesse projeto. Porque o que eu falei para vocês, se você compra um pouquinho mais alto e de repente vê o seu valor derretendo, vê você perdendo dinheiro, você vende. Então, eu sempre falo para vocês no projeto de risco. Se você ficou com vontade, quer participar de um projeto de risco, cuida do seu dinheiro. Cuida do seu dinheiro. Na primeira oportunidade, faz o seu lucro, deixa um pouquinho rendendo. Se você não teve essa oportunidade, ao menos aplique pouquinho. Coloque, ah, eu tenho meu capital para investir hoje e é R$100. Coloca R$10. Então, você pode esquecer esse dinheiro e ver o que acontece. Pode acompanhar todo dia? Pode. Mas, pode dar muito bom com apenas R$10. Ou, se você colocar R$10.000, R$50.000, de repente, você vê. Se você coloca todo o seu capital, digamos que você coloca, você tem, vamos dar um exemplo de R$100 de novo. R$100. Você pensa, nossa, eu tenho a possibilidade de multiplicar esses R$100 e fazer eles virarem R$500. e você compra mais ou menos nessa região. Quando começa a cair, bate o desespero. Aí, o que acontece? Aí, você vende. Você vende e assume um prejuízo enorme. Por quê? Porque você colocou dinheiro que não deveria ter colocado. Então, segue. Segue essa dica que eu dou para você. Só aplique pequenas quantidades. Que se você perder, não vai te fazer falta. E você vai ganhar bastante dinheiro. Mas, Nath, por que você foi colocando de pouco em pouco, pouco em pouco? E por causa do momento. Observe este momento aqui. As minhas aquisições foram feitas neste período aqui. Observe o momento para você ver. É um momento totalmente diferente do que a gente vê agora. Então, por isso que eu fui. Por este motivo que eu fui colocando de pouco em pouco até chegar no topo e fazer a minha venda. Então, o momento é diferente. Você tem que analisar o momento de mercado. Você tem que analisar. E para mim também, pessoal. Eu estava arriscando. Isso aqui está dentro do meu risco. Esses são valores, para vocês terem uma ideia, que já vende projetos como este aqui. Então, é óbvio que se eu perder faz muita falta. Eram mais de 200 dólares. Mas, como deu bom? E se der esse bom? Deu bom. Deu muito bom. Então, se eu vender isso aqui, eu terei um... Confirmaria um lucro muito alto. Então, é isso que eu quero passar para vocês. O comprovante e mais algumas dicas. Sei que o vídeo ficou longo, mas é importante a gente falar sobre isso com vocês. Principalmente com vocês que estão chegando. Se você é novo, novo, novo mesmo. Espero de coração que você estude melhor estes projetos. Veja como funciona antes de você entrar. Senão, eu acabo perdendo dinheiro. Se inscreve no canal, se você não é inscrito. E siga a gente lá também no Instagram, você vai acompanhar mais novidades. Eu vou ficando por aqui. Até mais. Tchau. Tchau.